e fala pessoal tá de noite e olha só que eu tenho aqui e vem comigo vem comigo que eu vou mostrar para vocês é não gosto muito de filmar assim de noite falei ó escuridão mas eu acho que a linda que eu vou mostrar tá claro e olha o que eu estou fazendo e a e será que vocês adivinham Uau sofrido mas tá aí será que domingo a gente bate essa laje grande hein e botar umas mega caixa d'água aqui em cima é isso aí que eu tô fazendo hoje eu vou arrumar botar ferro botar tábua e chora pau pegou vamos embora e tem um espinho no meu pé que tá me atucanando e ai tá doendo vamos lá é mais uma noite não dá nem para dizer que é um dia mais uma noite de trabalho toda noite todo dia a gente vai conseguir bom dia meus queridos hoje eu quero iniciar o dia agradecendo a deus em primeiro lugar se não fosse ele gente não estaria fazendo tudo isso que eu tô fazendo está sendo muito trabalho muito esforço tô muito cansado mas tá sendo uma vitória e compramos mais cimento para você que não me conhece meu nome é Luiz Luiz Schmitz eu sou aqui do canal Adventure e nós somos Aventureiros se você não sabe o que quer dizer Aventureiro Aventureiro é quebrando barreiras Aventureiro quer dizer Adventure quer dizer bem aventurado aquele que Deus escolheu então vem com a gente porque Deus nos escolheu para seguir essa vida linda e maravilhosa mesmo com as dificuldades ele está sempre com a gente eles mostram isso todo momento para a gente Deus é muito fiel com a gente e eu vou mostrar para vocês aqui a nossa sobrinha como está vem comigo nossos pés de bananeira olha aí eu coloquei aqui a laje tem um passarinho ali volta e meia parece um uns miquinho aqui uma hora dessa eu vou filmar ele e aqui está nossa laje que que eu vou fazer hoje terminei essa semana de montar tá tudo montadinho aqui só para preencher amanhã a Renata não viu ela vai ver né a a montagem ali nós vamos fazer então vamos ver qual a expectativa dela ver tudo isso aí que eu fiz até um guindaste ali uma rodana coloquei lá no pau lá em cima para subir o concreto e ela que vai me ajudar nós vamos fazer essa laje aí amanhã é uma laje pequena média né deve ter ali uns 3 por 3 uns 10 metros quadrados em cima acho que não chega dessa uns 9 e é grande é e aqui no quartinho tem que arrumar ele também deixa eu abrir ele aqui porque aqui esse quartinho acho que eu vou dormir nele daqui a pouco olha aqui ó eu tenho que pegar o carrinho para poder trazer o cimento olha aí que bonito tá ficando todo bagunçado a gente vai arrumar e ele vai ficar muito bonito eu tenho uma técnica que eu aprendi na internet com meus amigos youtubers nem lembro quais são os youtubers mas eu tô pesquisando bastante eu vou revestir toda essa parede e aquela com cimento cola para fazer tipo um cimento queimado e eu quero ver como é que vai ficar me acompanha aí porque nós vamos ver como é que vai ficar o teste aqui porque depois eu vou fazer ali na nossa baranda do recanto do Aventureiro vem comigo e vamos terminar de construir esse recanto que nossa gente esse vídeo tá rolando rápido aqui para vocês mas já tem muito tempo que eu tô fazendo vamos ver vocês vão saber no vídeo aí quero ver quem adivinha quanto tempo eu tô fazendo isso aqui muito tempo vamos lá vou descarregar então o saco de cimento fazer as coisas porque ainda tem que comprar mais material ainda hoje aproveitar dia de sábado vambora vem comigo se não fosse esse carrinho caraca maluco grande depósito aqui conseguiu uma telha barata 49 no cartão aí ó o depósito aqui é grande eu esqueci o nome da loja mas alguma coisa do ferro armazém do ferro acho que é isso aí eu tô me colocando 17 telhas e aqui é armazém do ferro aí os camaradas estão enchendo aí o reboque aqui que suporta 500 quilos vai ter aqui 459 quilos é 459 quilos que fez lá tá bom de boa e vamos na fé e pronto meus amigos já estamos aqui dentro e olha só o reboque tá aqui com as telhas agora tem que tirar isso aqui tudo parece as telhas são pesadas a botar o sapatinho de cristal e para entrar aqui aqui cara é uma mão com o reboque carro sofre até ligou o negócio de ar mas vamos lá tirar todas essas telhas tem que arranjar um lugar para botar elas nem sei onde vou botar mas é o que tem vambora pega comigo o cara da internet todo enrolado é uns enrolar e se perder também outra rua aí já tô tirando as telhas e eles vão entrar aí enquanto eles vão trabalhar mas acho que vou ter que parar um pouco porque eu vou ter que passar pela tubulação é fibra né e vamos ter internet e câmera opa pode entrar aí e vamos lá já tirei de tudo de dentro do quartinho lixar essa parede e passar os produtos de tudo muito louco eu vou passar uma argamassa com textura com alguma coisa ali para poder ficar meio que cimento queimado vamos fazer um show aqui ele é depois eu mostro quando tiver pronto vamos ver o mestre soldador em ação eu preciso de uma ferramenta para poder mexer tinta então vamos fazer eu tenho um ferro aqui ó eu já cortei com as minhas linhadeiras pedacinho vamos ver se vai dar certo já mostra Vamos lá. Não ficou bem no meio. Tá bom. 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 Cera. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora vai dar para mais. Vamos fazer mais. Parede finalizada. E o que eu falei para vocês? Tem que fazer na medida certa, senão fica diferente. Olha o que eu fiz, ficou diferente. Eu ia mostrar aqui e acabou a bateria. Bom, olha aí como é que ficou a parede. Está vendo que ali ficou outra cor? É porque o cimento, realmente eu fiz outra medida diferente dessa. Vai funcionar, só ali embaixo ficou com uma outra cor, como se fosse um degradê. Entenda assim. Vai ficar bonito, vai ficar bonito. Vai ficar show de bola. E amanhã tem que bater aquela laje lá. E eu vou instalar uma câmera por quê? Porque me roubaram o ferro aqui do terreno. E aqui já está o modem, fibra ótica, 300 megas. Vamos botar uma camerazinha.